é muito bacana né pessoal todos esses recursos e aqui pessoal a maior parte das coisas que tem aqui é super intuitivo aí tu vai vir aqui por exemplo lá mas aqui por exemplo é configurar e-mail né ah como é que é isso aqui ah tá aqui com ver meio então aqui pessoal tá bem fácil olha só porque quando você emite uma nota fiscal o teu cliente com o e-mail cadastrado ele recebe você tem um e-mail cadastrado ele vai receber então um e-mail com com esse arquivo dessa nota fiscal eletrônica tá certo então por exemplo aqui ó se você tiver um gmail tu bota aqui sntp gmail se você tiver um tera tera se você tiver um outro aqui é você procura então o hostname do teu provedor de e-mail tá certo é o nome da pessoa que está enviando vai ser nome da empresa normalmente enfim né o e-mail do remetente quem está enviando esse e-mail tá certo daqui a pouco você é uma empresa que tem um domínio próprio tá certo lá arroba domínio.com.br alguma coisa assim a senha a porta tá certo veja se for gmail seria o 465 se fosse o por exemplo esse circontel aqui seria 587 e assim por diante e se usa o ssl verdeiro fácil então o que vai ter que fazer pessoal você procura aí no teu provedor aí o qual o e-mail que tá usando e procura saber essas informações aqui sabendo isso e confirmando quando você enviar um e-mail quando você emitir uma nota fiscal o cliente vai receber tanto você fazendo por aqui ó digitação da nota fiscal até você gerar ele tá certo como a gente fez aí ele vai receber também fazendo aqui por transmissões ó por exemplo eu quero autorizar uma que não tinha sido autorizado que é o que a gente fez mas também também recebe um e-mail tá certo o padre sair daqui também recebe se tiver ele configurado ou até mesmo aqui ó pode fazer por aqui ó enviar e-mail por exemplo porque a o teu cliente não recebeu por algum motivo será tu pode estar enviando aqui também ele pode confirmar que o e-mail estar enviando para ele tá ok pessoal então isso aqui é muito simples muito intuitivo então não tem não tem erro tá ok é um abraço até mais e tchau